Pessoal, eu estou agora na Turquia, aqui em Istambul. Atrás de mim está o Palácio de Dolmabat. Foi um palácio dos sultões. Ele começou a ser construído em 1843 e demorou uns 12 anos para ser concluído. Curioso que esse palácio aqui, infelizmente, não pode filmar lá dentro, por isso você vai poder ver apenas a fachada que está atrás de mim aqui. Ele é muito grande, muito grande mesmo. Só um dos cômodos que nós visitamos lá tem 2 mil metros quadrados. A ironia é que esse palácio foi construído na época em que o sultanato do Império Turco Otomano estava começando a sua decadência. Decadência essa que vindou em 1923, quando fundam a república chamada Turquia. Logo aqui à frente, você tem um pedaço do mar, onde nós temos o Mar de Mármara, que é justamente o Estreito do Pósforo. E aqui é uma região realmente muito rica, muito suntuosa. O sultão tinha, às vezes, 300 mulheres, 300 concubinas. Imagina só a vida de quem vivia aqui dentro desse palácio. Quando eu fico vendo essa riqueza, eu fico pensando, desde a antiguidade, as pessoas sempre gostavam do luxo, da suntuosidade, do dinheiro, às vezes, gasto em coisas desnecessárias. Porque enquanto aqui havia uma riqueza sem tamanho, as pessoas ao redor da Turquia morriam de fundo. Será que hoje a situação mudou? De maneira nenhuma. Quantas pessoas têm no seu guarda-roupa mais roupas do que elas poderiam usar? Quantas têm mais objetos do que podem usar durante a sua vida? Esta história toda aqui me faz lembrar de uma parábola. Uma parábola onde, uma vez, um homem empresário muito rico resolveu mandar o seu filho para um lugar cheio de pobres para que ele pudesse ter uma noção do que era a pobreza. Então, ele deixou o seu filho junto com uma família bem rústica do interior, que morava num casebre bem diferente da mansão onde aquele jovem herdeiro um dia haveria de herdar, de possuir. Na casa daquele jovem herdeiro havia muitos quartos, muitos brinquedos, muitos empregados, mas o lugar onde o pai dele mandou para passar um tempo era uma choupana. Como eu disse, o motivo do pai é para que o filho aprendesse o que é a pobreza. Curioso que depois do final de semana com aquela família camponesa, o filho se encontrou com o pai novamente e o pai perguntou ao filho, então, você viu a situação daquela família rústica? Vi sim, papai. Você viu a diferença entre o casebre deles e a mansão que nós possuímos? Vi sim, papai. E o que você aprendeu, meu filho, acerca da pobreza? Sabem qual foi a resposta? Ele disse, pai, eu aprendi como nós somos pobres. Pai, como assim nós somos pobres? É o seguinte, papai. Na nossa mansão tem 10 cachorros, mas nenhum deles abana o rabo para mim. Mas aquela família tem apenas um cachorrinho vira-lata, que é a alegria de todos que moram naquela casa. Eles podem, durante a noite, ficar contemplando a luz das estrelas e ficar conversando. E lá em casa, nós temos tantas luzes artificiais e há muito tempo que o senhor não tem uma oportunidade para sentar comigo e contar histórias. Ah, eu observei também que aquela família tem a oportunidade de fazer todas as refeições juntos e o pai sempre faz moração e todos agradecem e comem felizes a sua refeição. Na em casa, quantas vezes a nossa comida é preparada pelos empregados sem nenhum amor e nós não temos nem oportunidade de desfrutar juntos uma refeição em família. Também observei, papai, que o mais velho da família deixou eu dormir na cama dele e ele dormiu no chão porque ele queria ir me tratar bem. E lá em casa, apesar de tantos quartos, nós ficamos brigando para saber quem ficará com a melhor cama, com o melhor brinquedo, com o melhor carro. Papai, obrigado, porque eu aprendi com essa família o quanto eles são ricos e nós somos pobres. Meus amigos, devemos aprender que apesar da suntuosidade do mundo, há riquezas que o dinheiro não pode contar. Aliás, se você observar, a maior parte das coisas grandiosas do mundo custam pouco. Por exemplo, uma boa gargalhada, comer uma comida agradável, depois que você está com bastante fome, diz que a fome é o melhor tempero, você também pode desfrutar o prazer dos amigos. Aprenda isso. Aí você vai entender o que diz João capítulo 14, versículo 1 a 3, onde Cristo falou Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar uma para vocês. E quando eu preparar a morada, voltarei e receberei vocês para mim mesmo. E lá teremos um palácio muito mais bonito que os palácios desse mundo.